Eu gostaria de convidar você agora a recarregar as tuas baterias espirituais. De repente você tá aí cabisbaixo, triste, angustiado, de repente você tá desesperançoso, você precisa de uma cura, você precisa de algo agora que intervenha no teu interior pra que transforme a tua realidade. E a única coisa que transforma a realidade do homem é a presença de Deus. A presença de Deus. A irmã Maria Cida não sabe que eu vou usar o vídeo dela agora. É a mãe da Nívia Soares. Mas quando eu assisti esse vídeo, bateu lá dentro. Bateu profundo. E eu quero compartilhar isso com você. No teclado está o Gustavo Soares. Gente, confere comigo até o final esse vídeo e deixa Deus mexer dentro de você. Se liga. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo. Só a ti, papai. Só a ti. Toda honra, toda glória, todo louvor, pai. Porque diante de ti nós não somos nada, pai. Nós não somos nada, papai. Te pedimos socorro, socorro, socorro. Porque tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Na hora da luta. Na hora da enfermidade. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso médico. O médico por excelência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, papai. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo, pai. Aquele povo, papai. Não só aqueles que te chamam pelo teu nome. Mas aquele povo, pai. Que não chama também, pai. Que está nas suas mãos, pai. Oh, papai. Eita com providência no teu povo, pai. Visita cada lar. Agora sim. Cada lar. Cada casa, pai. Oh, Senhor. E na face da terra. Ali nas vilas. Nos bairros. Oh, Deus. Senhor. Nas favelas. Eita com providência naqueles que estão ali, Senhor Deus. Precisando, pai. Do pão, Senhor Deus. Felizmente, do pão que perece e do pão que não perece. Está nas suas mãos, oh, pai. Ah, super as necessidades do teu povo, pai. Abra as portas que as portas que só abrem e ninguém vai te fechar. Nós te pedimos perdão, 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 perdão. Perdoa-nos, pai. Tudo que nós temos feito, pai. Por palavras, por obras. Oh, papai. Por tudo, pai. Nós te pedimos perdão, pai. Porque tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Deus. E nada, nada nos faltará, papai. Oh, paizinho. Eu te peço, Senhor Deus. Por todos nós, oh, pai. Que pecamos, oh, pai. Por palavra, por obra. Por pensamento. Tem misericórdia de nós. Por provista, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, oh, pai, a te conhecer melhor. Ajuda a fazer a tua vontade, pai. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, papai. Como assim na terra, como no céu. Que nós possamos, oh, pai, ter o discernimento. Ter a sabedoria. Vida do alto, pai. Vida do alto, papai. Oh, Senhor. Acessa-nos no teu altar, papai. Na tua graça. No teu favor. Oh, pai. Dá-nos a sabedoria. Vida do alto, Senhor. Da glória ao teu povo, oh, pai. Nós te pedimos, oh, pai. Nós te imploramos, oh, pai. Entra com providência nas nossas vidas, oh, pai. Nós te agradecemos, oh, pai. Por aqueles que estão assistindo, por aqueles que não estão também, Senhor da glória. Visita, papai. Em nome de Jesus. Quebranta os corações, oh, pai. Quebranta, quebra os corações, Senhor da glória. Em nome de Jesus, quebra o meu coração, Senhor da glória. Sim, pai. Venciar em mim algum caminho mau, papai. E guia-me pelo teu caminho, papai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Visita a lares agora, pai. Que estão te buscando, oh, pai. Quebranta, 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 aqueles que não estão também, Senhor da glória. Visita, 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 visita. Fortalece, desperta, desperta sim, papai. Desperta essas vidas, oh, pai. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Só de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, papai, nunca, 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 pai. Jamais, Senhor Deus. Nesse tempo, nós precisamos mais e mais e mais de Ti, pai. Nós não podemos, oh, pai, vacilar. Não podemos renunciar, papai, a Tua palavra. Oh, papai. O saco te conhece, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, papai. Quem pode contra o Teu braço forte, Senhor? No meio do Teu povo, quem ande pedir, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Teu nome, papai. Santo é o Teu nome, papai. Santo é o Teu nome, papai. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Não somos nada sem a Tua presença, Jesus. O amor é estendido sobre Ele, meu Pai. No nome de Jesus. O Senhor criado em Cângara. Santo é o Teu nome, Papai. Obrigado, Papai. Obrigada pelo Teu presente, Papai. Obrigada pelo Teu presente, Papai. Eu Te agradeço, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai. Não porque mereçamos, meu Pai. Mas porque nós temos um Deus misericordioso, bondoso. Maravilhoso. Todos estamos em todo o tempo, em todo o tempo, Papai. Tu és maravilhoso, Senhor. Em todo o tempo, Papai, estamos, Papai. Necessitado de Ti, Senhor. Da Tua presença, da Tua graça. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigada pelo Teu povo, Papai. Em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa. Receba essa benção sobre a Tua vida. Aleluia. Amém. 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 Existe um lugar melhor se não você mergulhar na presença de Deus. Na presença de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Maria Cida, pela Nívia, pelo Gustavo. Obrigado, Senhor, por terem postado esse vídeo no tempo oportuno, no momento certo. Ame a Jesus. Jesus, arrependa-se dos seus pecados e ame a Jesus acima de todas as coisas. Ame a Jesus com toda a força do teu ser. Ame a Jesus com toda a tua fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É tempo de refrigério sobre a tua vida. Recebe-se em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que te renove e te dê forças. E saiba, Deus quer um contato com você. Deus quer falar com você todos os dias. Que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo vídeo.